Segundo o jornal La Nación, cerca de 300 armas e munições de grosso calibre contra bandeadas dos Estados Unidos foram apreendidas pelas forças de segurança em Buenos Aires, em mais três cidades argentinas. Entre o arsenal estão pistolas, revólveres e munição de metralhadora .30 com alta capacidade de destruição. O arsenal tinha como destino o Brasil e seria repassado à facção criminosa Comando Vermelho, que atua no Rio de Janeiro. Quatro suspeitos foram presos.